Hoje eu inicio o programa recebendo aqui com muita alegria o Dr. Henrique. Bom dia, Dr. Henrique. Bom dia, que prazer falar com você. Faz tempo que nós estamos tentando gravar e pensa no homem que viaja, gente. Um pouquinho, um pouquinho. Graças a Deus. Bom, Dr. Henrique, eu até falei na nossa abertura, você é um grande incentivador de qualidade de vida, um grande incentivador de atividade física. E hoje você vai dar uma aulinha aí pra gente sobre essa questão das cores dos temas. Nós tivemos aí o setembro amarelo, que é a prevenção do suicídio, né? Isso. Saímos agora do outubro rosa, prevenção do câncer de mama. Agora a gente tá no novembro azul, você veio, né? Tá de azul marinho, a gravata rosa, né? Já pra caracterizar tudo. Me diz uma coisa, como é que surgiu esses nomes, essas cores? Por quê? Como é que funciona isso na medicina? A sociedade de ginecologia obstetrícia, a sociedade de mastologia, ao pensar em gravar uma cor que marcasse a prevenção do câncer de mama, resgatou o outubro rosa. Aí veio a sociedade de urologia, verificou uma grande incidência no câncer de próstata. Porque o homem não se preocupa tanto, né? Então, aí que começam já os tabus, a mulher, ela se submete a um exame invasivo, que é colocar o espéculo, coleta do material, etc. Mas ela vai preocupada com sua saúde. O homem dentro do machismo, quando se fala de que o exame conclusivo de próstata é um toque retal, ele foge. Mas a gente tem conseguido mudar isso hoje, doutor Henrique? Mas aí, aí, aí que entra a importância do teu programa. Então, quando a gente fala da importância de fazer o exame de sangue, PSA, que já alterado, já dá um alerta de que alguma coisa é boa. E a certeza é o toque retal, porque aí o médico, com o toque retal, ele palpa toda a glândula e vai saber o tamanho. Ele sabe o tamanho, que é o normal, e o que já se tornou patológico. E aí pode pedir outros exames. Mas o retal é o de maior confiança. E o médico foge, ou o paciente foge quando fala nisso. Mas já que nós estamos falando assim nas cores, esse mês de novembro, o cidadão tem que lembrar assim, ele está chegando no final do ano. Esse azul, novembro azul, é só para próstata. Mas se eu fiz exame de próstata há seis meses atrás, o médico está falando que basta fazer cada dois anos, cada ano, dependendo do PSA. Então, para mim, não vale nada. Não. Vamos aproveitar a cor para raciocinar. Novembro, chegando no final do ano, ano que vem é outro ano. Vamos fazer um check-up agora. Vamos zerar, né? Vamos zerar. Então, vamos fazer de próstata. Ah, mas eu fiz recentemente. Tudo bem. Vamos ver o colesterol, como é que está, a glicemia. Será que eu sou hipertenso? Vamos procurar meu clínico para ver minha hipertensão. Vamos ver se eu não sou diabético. Vamos esperar o corpo pedir, né? Porque são doenças silenciosas. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. Querida, eu adoro conversar com você. É o que eu disse. Um grande incentivador de qualidade de vida. Eu, na verdade, na verdade, é o seguinte. Veja só a importância do que você está fazendo. O ideal seria de que as verbas destinadas à saúde pudessem ser compartilhadas em aqui. Olha, isso é verba para saúde. E isso é verba para tratar doença. Só que a verba que vem é insuficiente para tratar as doenças. Não existe, através dos órgãos, verba para prevenir saúde. Então, esse bolo de cada vez mais gente doente está cada vez aumentando mais. E pessoas como você, certo? Como eu pretendo. Como eu pretendo. Você já está há 15 anos. Eu estou começando agora. Eu já não fechei consultório através do instituto. Eu vou me dedicar a fazer aquilo que a gente tem que entender. Não tem dinheiro para prevenção. Então, nós temos que envolver, ver as firmas, envolver a Secretaria de Educação. Nós vamos ter que ir preparando as crianças nas escolas a comer bem, inverter, mexer até nas cantinas de escola para que não venha aquele salgadinho com muita gordura. e incentivar, olha, com o bom caipira aqui, incentivar a comer o arroz e feijão. Andar a pé, né? Andar a pé. Vamos voltar, vamos retroagir. Querida, até fofoca faz bem para a saúde. Sim. Relaxa, relaxa. Tá bom? Então, vai visitar comadre, fala mal dos outros, mas não fique doente. Sai um pouquinho do celular, né? Sai, sai, tá bom? Doutor Henrique, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, querida. É um prazer estar aqui com você.